Olá, hoje é quarta-feira, dia 10 de abril, o Diário do Rocio está começando. Que bom que você está aí para a gente fazer esse pequeno momento juntos, mas é um momento que com certeza vai fazer toda a diferença para o seu dia. Receber a bênção de Deus, ouvir um pouquinho da palavra de Deus desse dia da liturgia, tudo isso ajuda muito a gente. E você pode ajudar o programa Diário do Rocio, dando o seu like, mandando o link para que mais pessoas possam ver o programa de hoje e também comentando aqui embaixo. Deixe aí um pedido de oração, uma dúvida que você gostaria que a gente esclarecesse. Enfim, deixe aí um comentário de onde você está vendo a gente, por exemplo. Tudo isso é importante para alavancar o nosso programa. Quanto mais interação a gente faz, mais o canal do YouTube entende que o nosso programa está sendo interessante, que você está gostando e ele manda para mais pessoas. Então hoje, nessa quarta-feira, nós vamos ouvir o Evangelho do dia. Que é tirado de São João, capítulo 3, versículos de 16 a 21. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e quem não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Interessante, o começo desse texto é muito bonito. Eu vou até reforçar aqui. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Mas o versículo seguinte também é muito bonito. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Interessante a gente pegar esse pedaço porque às vezes tem até pregações, sabe? É muito triste ouvir isso, mas tem pregações que falam assim que Jesus veio para te julgar, para te condenar porque parece que é uma coisa assim horrível. Não. Está escrito aqui. É texto bíblico do Evangelho de São João. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Portanto, não se sinta longe da salvação. Se sinta resgatado por Jesus Cristo. Ele não derramou o sangue dele na cruz em vão. Ele veio para a nossa salvação. Agora, se você não quiser isso, se você fizer a opção de não ser de Jesus Cristo, daí é outra coisa. Eu estou dizendo que ele veio para salvar a todos. O Papa Francisco tem insistido nisso. Jesus, a igreja, a salvação é para todos. Tem até um videozinho que circula aí na internet que ele falou três vezes para todos, todos, todos. não se sinta excluído disso. A não ser, repito, que você não queira isso. Daí você pode renunciar. Tem gente que não quis. Judas, o traidor, não quis. Mas depois ele se arrependeu tanto que ele se matou. Você sabe o fim de Judas. Mas assim, quem quis seguir Jesus, quem quis ser de Jesus, ele veio para você mesmo. Que bom, né, a gente ouvir isso. Veio para nos salvar, para nos salvar a todos. Isso é maravilhoso. Então, guarde essa mensagem para você hoje, no seu coração. Seja uma pessoa de luz. No evangelho aqui diz assim, que aqueles que são filhos da luz, irradiam essa luz, gostam da luz, porque suas ações são boas. Seja um reflexo dessa luz divina que está aí dentro do seu coração. Muito bem, vamos celebrar, né, o aniversário antes. Hoje temos vários aqui, ó, que fazem aniversário nessa quarta-feira, dia 10 de abril. Um dia muito bonito. E temos a Josiane Antunes Andrade. A Josiane é de Curitiba, a capital aqui dos paranaenses. Temos uma pessoa muito especial lá de Campo Grande. Eu sei que todos os dias ele assiste o Diário do Rocío. Ele coloca a água para ser abençoada. Eu sei porque essas informações chegam para mim. Seu Assi, parabéns para o senhor. Assi Franco de Moraes, fazendo aniversário hoje. Parabéns para o senhor e para toda a sua família, essa família linda e abençoada. Muito bom, viu? Muito obrigado pela presença do senhor todos os dias assistindo o Diário do Rocío. Isso é muito legal. Também temos a Cássia Lourenço do Nascimento. Ela é de Borretes, aqui no Paraná. E Eric do Nascimento Rosa Luiz e Soraya Mesquita Clem. Os dois últimos aqui de Paranaguá. Parabéns a todos. Deus abençoe e Nossa Senhora proteja sempre. Vamos agora fazer a bênção da água, os objetos de devoção. Faça como o seu Assi. Coloque a sua água em todos os dias, porque esse momento é sagrado. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda a doença e todo o mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala assim para você mesmo, eu sou uma pessoa abençoada. Não se esqueça dessa frase nunca. Você, de fato, é uma pessoa muito abençoada. Jesus veio não para te condenar, mas para te salvar. Isso é maravilhoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Fica com Deus. E até amanhã, se Deus quiser.